Você já ficou muito tempo fazendo ligação pra ter muito pouco resultado? Pois é, se você tá fazendo hoje ligação de prospecção fria e não tá conseguindo converter e não sabe uma maneira diferente de gerar oportunidade, esse vídeo é pra você. Cara, o que acontece? Logo quando eu saí da faculdade, assim, recém-formado, eu fui trabalhar numa empresa que vendia telefonia VoIP. Então a gente ficava ligando pra um montão de empresas com a proposta de reduzir custos em ligação. Cara, eu fazia 80 ligações por dia e tinha muito pouco resultado. Nessa época eu ficava me perguntando assim, cara, deve existir uma maneira diferente de conseguir vender melhor, gerar mais venda. Se a gente olhar alguns estudos americanos, mostra que a taxa de conversão atual de ligações frias, também conhecida como cold calling, tá em menos de 1%. Quando a gente fala de prospecção por e-mail, que é o chamado cold mail, cara, 24% dos e-mails nunca serão lidos. Então, assim, por melhor que seja o seu processo, uma parcela muito grande do que você tá enviando jamais será aberta. E aí surgiu uma nova oportunidade que é vender de maneira social, ou vendas sociais, ou vendas via redes sociais. Dessas todas, uma que tá se destacando muito, né, até tô com a camisa deles agora. Recentemente eu fui definido como uma das pessoas a ser seguida no LinkedIn em 2018, e justamente por conta da minha estratégia de vendas sociais, é o próprio LinkedIn. O que acontece? Pensa só, as pessoas que você tá querendo vender nesse momento estão navegando em algumas redes sociais. O LinkedIn, ele é uma rede social de negócios. Então, além de você achar as pessoas que você quer vender, você sabe qual carga de qual empresa essa pessoa é. Isso te ajuda infinitamente a chegar na pessoa certa. Então, assim, vendas sociais usando o LinkedIn é uma excelente ferramenta pra você conseguir mudar radicalmente teu modelo de vendas. Por quê? Por que o LinkedIn me ajuda a vender mais, Tiago? Primeiro, ali estão todos os contatos que você precisa. Se você tiver, mesmo que você use a versão gratuita, que eu não te aconselho, eu acredito que na versão paga, que é o Sales Navigator, ele tem muito mais função que vai te ajudar. Você consegue achar quem são os decisores, quem são as pessoas da empresa que você tá querendo vender, quem é que ocupa aquele cargo da empresa que você tá buscando. Então, isso é muito forte pra quem tá fazendo uma prospecção. Quando a gente vai fazer uma prospecção por telefone e não usa o LinkedIn, a gente vai ter que passar pela secretária, vai ter que descobrir quem é a pessoa, vai ter que descobrir qual é o e-mail. Então, assim, é um trabalho de dois, três dias pra finalmente você chegar na pessoa e muitas vezes não conseguir avançar. Quando a gente usa o LinkedIn, a gente já consegue saber quem que tá ocupando aquela posição, há quanto tempo a pessoa tá ocupando aquela posição, o que que ela tem de interesse. Lá embaixo no perfil dela tem interesses, quem que ela segue. Você consegue achar até elementos pra você usar durante a tua abordagem. Hum, que legal. Eu vi que você tá seguindo o Jack Welch. Cara, eu também sou fãzado do Jack Welch. Li todos os livros dele. Pronto. Já criou o rapport. É bem diferente uma ligação. Além disso, o Sales Navigator, ele permite ver se você estudou em algum lugar que esse cara já estudou, permite ver se você tem algum contato em comum na tua rede, na rede dele. Você pode pedir uma introdução que é muito mais forte do que uma ligação fria. Imagina, eu tô querendo falar com o Carlos, só que eu vejo que o Fábio é amigo pessoal do Carlos ou tem uma conexão com ele. Cara, vai ser muito mais fácil o Carlos me receber se o Fábio ligar pra ele do que se eu for sozinho, seco nele. Então, pensa no seguinte. E outra, você vê que tem uma febre aí de ferramentas de prospecção outbound e tal, e aí cada vez mais pessoas estão mandando esses e-mails genéricos, sem muita pesquisa, sem muita análise. A tendência vai ser que isso irá funcionar cada vez menos. Já vendas sociais, todo mundo quer serviço, todo mundo quer estar no LinkedIn. Eu criei uma empresa do zero em menos de três meses e consegui faturar 300 mil reais usando 100% de vendas sociais. Faz sentido pra você? Quer colocar vendas sociais pra funcionar no teu time de prospecção outbound ou até mesmo no teu time de vendas? Então, deixa eu te falar. Eu criei um curso gratuito de como vender usando o LinkedIn e eu quero te convidar a participar desse curso. Tô deixando o link aqui embaixo. Você pode se inscrever e eu vou te mandar quatro aulas onde eu vou ensinar tudo o que eu tô fazendo. E além disso, no final da quarta aula, eu tenho um bônus especial pra você que vai fazer a diferença na tua estratégia de vendas sociais. Beleza? Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo!